A jovem Isabela Martins comemorou o aniversário de 15 anos com festa animadíssima e com elementos no mix do clássico com o moderno. Tudo up? Conferir os detalhes. Isabela, fala pra gente como que tá sendo recepcionar os amigos nesse aniversário de 15 anos. Tá sendo maravilhoso, é um sonho se tornando realidade. Pra gente, o que você trouxe pra decoração? Qual que foi a inspiração? Ah, eu peguei uma cor chifne que eu acho muito bonito e usei com branco. O que a festa promete? Muita animação? Sim, uma noite muito divertida. Isabela é uma menina maravilhosa e assim, ela é merecedora de tudo isso, então a gente faz porque a gente tem muito orgulho da filha que ela é. Então ela merece mesmo, é estudiosa, é bozinha, é companheira da gente, então a gente fica muito orgulhoso da filha que tem. Momento único, acho que é um momento muito diferente, cara, mas muito gostoso. Tô curtindo demais. A Isabela não é segredo pra ninguém, super chegada mesmo, muito apegada comigo. Então é filhona, não tenho o que falar da Isabela, cara. A Isabela é uma filha muito especial mesmo, de verdade, vai.